Olá, bom dia! Encontrar maneiras de combater a poluição ambiental é um dos desafios dos países nos próximos anos. A poluição causa degradação no meio ambiente, o que traz prejuízos para os seres humanos. Em Lagarto, a 75 quilômetros de Aracaju, algumas pessoas já estão tentando acabar com os prejuízos causados por um abatedouro situado no município. Como em outros municípios, em Lagarto, o abate bovino é feito em matadouros como este, onde a infraestrutura quase sempre não oferece condições de proteção ao meio ambiente. Aqui são abatidos entre 300 e 350 animais por semana, o que gera uma grande quantidade de resíduos. O sangue, juntamente com o rumen, restos que ficam no intestino, acabam expostos à natureza e o risco de contaminação é grande. Para se ter uma ideia, cada animal tem em média de 15 a 20 litros de sangue e 25 quilos de rumen. Só que em Lagarto chega quase 5 a 6 mil litros de sangue por semana jogado no meio ambiente. Mas o que fazer para evitar essa poluição? A vontade de encontrar uma solução para o problema terminou influenciando o gerente do perímetro irrigado de Lagarto a buscar uma técnica que pudesse aproveitar esse material gerado em abatedouros para fazer um composto. A experiência começou há três meses, na área externa do escritório da Coidro, em Lagarto. O primeiro passo foi misturar os resíduos do abate com outros materiais. Lume de boi, sangue de boi, calcário, utilizei também esterco bovino confinado, utilizei cinza de casa de farinha. Tudo isso tem uma quantidade específica? Tem, eu fiz algumas misturas que acredito que no final deram certo. A compostagem já está sendo utilizada em alguns plantios experimentais, como este aqui de tomates, onde o gerente da Coidro não utilizou nenhum tipo de solo, apenas o composto e humus de minhoca. A Coidro está investindo nisso em passar essa compostagem para os pequenos produtores aqui da região? É, inclusive eu já forneci para alguns produtores orgânicos, algumas quantidades pequenas, que eles já sentiram a diferença entre esse produto e o esterco bovino mesmo, que é muito melhor, a planta sai muito melhor. E a principal função é você melhorar mais o meio ambiente que não cerca, a principal função é essa. E tem um custo barato em relação a outros adubos? É um custo muito barato, que é mais mão de obra e material que você pega nos vizinhos, em casa de farinha, essas coisas. É palha de milho, que eu utilizei também, é casca de pinho. Tudo que a gente, na propriedade, a gente sirva de carbono para fazer parte desse composto, a gente utiliza. O objetivo é fazer com que os agricultores se interessem pelo composto que pode ser preparado por eles, obedecendo alguns critérios. O processo para que o material se torne adubo dura 90 dias. É um produto que está com muita acidez, né? O rumo, quando ele sai já nessa fase, ele está cheio de bactéria, está com acidez. Isso, quando você é jogado na terra diretamente, isso é prejudicial. Então ele precisa passar por um processo, né? E que é esse processo de transformação para que a gente possa colocar outros produtos para tirar essa acidez. E aí, num prazo de 60 a 90 dias, está pronto para ser colocado na lavoura. Aí sim, é onde está pronto para ser usado. A ideia é dar continuidade ao projeto. Nosso intuito é o quê? Fazer com que conscientize todo o Estado, vamos dizer dessa forma, porque o problema ambiental não é só de lagarto, mas é de nível nacional e internacional. Mas é justamente isso, fazer com que a gente possa mobilizar alguma empresa que queira nos ajudar, ou até o poder público mesmo que venha, que nós já temos o projeto, falta só o recurso, para que a gente tenha esse aproveitamento total desses produtos que é jogado na natureza. Aproveitando o tema dessa reportagem, hoje a nossa dica é o livro Compostagem, Ciência e Prática para a Gestão de Resíduos Orgânicos, que tem 156 páginas e custa R$ 25,00 sem o frete. Ele aborda a produção de alimentos com maior qualidade e a gestão dos resíduos orgânicos para redução de impactos ambientais. Para comprá-lo, acesse o site www.cpatc.embrapa.br e clique no link Livraria Virtual. O telefone da empresa em Aracaju é 4009 1364.